Muito bem, seja bem-vindo ao nosso programa Estúdio em Casa. Bom, hoje estamos com duas pessoas, aqui pessoas ilustres, pessoas que realmente marcaram e marcam até hoje o cenário musical, o berabense e brasileiro. Vou conversar essa noite com meu amigo Neto e meu companheiro Pardal. Boa noite pra vocês, meninos. Boa noite. Bom, nós vamos... O tema nosso de hoje é gostar com os meninos, né? Mas por quê? Responde pra mim. Você não se sente um menino, Neto? Não, eu sinto. E você, Pardal? Cara, eu nasci e vou continuar sendo. Eu acho que essa coisa é muito... A idade eu acho que é uma coisa psicológica, não é verdade? Por aí. Bom, então hoje vamos falar nosso tema sobre música raiz, música da terra. Pardal chegou hoje, bem especialmente pra essa entrevista de Brasília, ele que tá vivendo lá agora uma nova etapa da sua vida, uma nova experiência. Não que seja... Que ele não conheça o que ele tá fazendo, porque ele já fez muito. Mas o Pardal, além de produzir, além de musicalizar, além de empresariar, agora voltou ao ramo da terra. Pardal, trabalhar no campo ajuda... Trabalhar no campo inspira a escrever alguma letra? Ô cara, eu vou até te dizer completa. 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 Você tira tudo aquilo, no caso, físico. Esse trabalho no campo é físico. Então, aí... Você vai cuidando de tudo aquilo, todos os dias, tudo igual. E a cabeça vai fazendo. A viola, a palheta... Acredito que sim. Legal. Mas Neto, o seu caso, que trabalha na parte de cirurgião capilar, você que envolve com várias pessoas, pessoas de vários níveis sociais e... A questão é o seguinte. No seu caso, você acha que essa diversidade, esse meio que você convive, ajuda você a produzir, a escrever, mas sobre a música, não só a raiz, sobre qualquer outra parte popular? Na realidade, eu trabalho... Eu gosto muito da música raiz, mas meu trabalho é voltar tudo pros malucos, né? Então, eu acho que... Gosto tem gosto pra tudo. E eu já parto pra um caminho um pouco diferente. Mas é isso aí. A gente faz as coisas tentando agradar o pessoal e eu faço aquilo que eu gosto. Mas não que você não ache que os malucos também, se não gostam, da música caipira, né? Eles também gostam. Os malucos também admiram a música caipira ou não? Os malucos gostam de tudo. Os malucos gostam de tudo. E esse novo trabalho... Inclusive, os malucos gostam de coisas que você não gosta. O malucos gosta. E esse novo trabalho seu... Você tá dirigindo... Você trouxe aqui uma amostra pra nós? Deixa eu ver. Essa amostra aqui... É a primeira... É a primeira prova do... Corta essa parte aí. Deixa eu ver a atenção da amostra. Corta essa... É super bom esperar. Maluco é maluco. É a paz e essa... Às vezes sai, a caminhar pela saudade, a procura de amizade, você não não te dá. Açúcar? Não, é açúcar. Eu sou de aberto de Deus. Açúcar, juro por Deus. Não, eu também não estou questionando esse cara, né? Essa é da boa, é a união. É a união. O bom não é todo dia, é de vez em quando. Tem a galera que cheira e a galera que come. É bom pra dar uma animada, né? O cara acorda na hora. Qual é o emissor aqui? Aqui é Band. Aqui é Fantástica. É fantástico. É fantástico. É um fantástico. Deixa eu ver se é fantástico mesmo. Vou fazer um negócio aqui, para mim. Uau, só faz a música lá, ó. Pois é, qual que é? É muito bom pra gente mandar, né? É. O cara, não tá tanto de verdade. O que é alguém que vai vir aqui é verdade? Tudo pela voz, né? É verdade. É verdade. Eu não sei. É verdade. É verdade. Eu não sei. É verdade. João Batista, na hora dessa deve ter. A dedicadora é dele. É verdade, pra quem você vai dedicar essa querida música? Eu gostaria de deixar bem claro. Bom, boa noite a vocês. É bem Rádio Pé Recife. Uma da manhã. Puta aí. Então bom dia. Céssio, o que você fez hoje o dia inteiro? Bom dia, eu estudei. Ah, estudei. Estudou nada, fiquei lá na casa dele o dia inteiro. Ah, eu já não estudei. Derrubou a casa, derrubou a casa. Ô figurinha. Eu quero dizer que, pra mim, é uma emoção. Para que esse papo com a politicagem. Eu tô me sentindo do caralho. Pra mim é uma emoção, uma satisfação, um prazer, um prazer imenso horário. Só um minuto, só um minuto. Não fode. Você dedicou esse peito ao... Tchê. Tchê. Pera aí, pera aí, vira pra cá. Tchê. Eu posso continuar agora, porque eu tava sentindo pesado. Agora tá mais aliviado. Tchê. Tá presente aqui meu amigo Neto. Vai, Florinho. Verdade, a gente veio gravada. Ó... É... Eu quero dizer que o Pardal tá aqui do meu lado. Obrigadinho. Não vou ser. Não vou ser. Toma no suco. Não tem linha, bicho. Acho que a linha é importante. Pra que é? Eu quero dizer que... A gente tava... A gente tava... A gente tava dizendo... Nós... Estávamos... Aqui, né? É o... Sim, tá valendo, tá valendo. É... Gostaria agora de fazer uma dedicação de uma música. Uma música que tal. Uma música que na verdade marcou. Que marcou o passado. Que marcou o tempo. Que vai marcar o futuro. Vocês estão entendendo tudo o que eu tô falando? Ótimo. Bom... Abelho Neto. Pardal. Sentado. Reunimos por acaso, talvez seja coisa de Deus. Talvez seja coisa... Do Diabo. Não, fala. Não sei que esse nome não. Eu tô deixando. É... Talvez... Seja simples... Um simples equívoco. Mas eu quero marcar e mandar um abraço. Mas marcar. Eu quero mandar... Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega muito não. Você não bate meu nariz. Isso. Eu quero mandar um abraço a você... Que está aí com os meninos. Infelizmente eu não posso porque todo domingo cedo eu estou gravando. Mas... A missa. Quero mandar um abraço. Você que todo domingo cedo você encontra com... Rod. Com Léo. Com quem? Com quem? Rod. Com quem? Rod. E depois? Depois o Léo. Depois? Depois o mexicano. Lá no mercado municipal. Lá no mercado. E fica com ele todas essas manhãs de domingo. Você faz aquela companhia. E não deixa nunca de lembrar um pedaço da música dos Beatles. Mas o que nós vamos fazer agora é essa pequena homenagem que nós oferecemos de coração para você. Não tem nada a ver com Beatles. De cabeça. Vamos lá. João Batista. É pra você. É pra você meu amigo. Vamos lá. 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 Você É É É O que o O que o 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